Tudo bom? Meu nome é Rodrigo Costa, entrei na Login através do último processo de jovens profissionais. Foi um processo muito bacana, porque a gente teve contato desde o início com gestores, gerentes, diretores e o CEO da empresa. O que mostrou a importância que a Login estava dando para esse processo. Foi um processo muito bem organizado, estruturado, onde a gente teve que se mostrar para a empresa e também proporcionou um melhor autoconhecimento, porque fez a gente refletir sobre muitas experiências que a gente teve na vida. Hoje a gente completa três semanas de Login. É muito gostoso estar fazendo parte da empresa. A gente tem sentido um clima muito positivo, a gente tem sido muito bem acolhido e mostra a importância que toda empresa dá para esse processo. Vai ser um ano de jovens profissionais, onde a gente vai ser capacitado durante todo esse ano para assumir desafios na empresa e eu espero que no final desse ano eu esteja pronto para ajudar a empresa a crescer e se tornar mais forte.